Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem A gente se encontrou, foi meio sem querer De cara já roubou, vontade de te ver E na balada zoeirada, fui curtir ao seu lado, apaixonado Você de um jeito diferente, me deixou dependente, virado Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem A gente se encontrou, foi meio sem querer De cara já roubou, vontade de te ver E na balada zoeirada, fui curtir ao seu lado, apaixonado Você de um jeito diferente, você de um jeito diferente, me deixou dependente, virado Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, beijo, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, beijo, amor, pena que já acabou Valeu, fica bem, te encontro semana que vem Valeu, valeu, valeu